Quinta-feira, vou papai, começando mais um dia O tempo tá meio que nublado, mas vai dar bom, se Deus quiser Maranguapinho City, vamos embora, pai Olhando pra minha cara por quê? Jackson Olha o mano aí, ó A máquina LL, papai? Bom dia, meu irmão Jackson, nome de ator Novo, chego aqui Obrigado, bom trabalho aí pra todos Valeu Amanhã cestou Corredinha de R$14,00 Fiz aquela weazinha com as criancinhas lá Ganhei R$20,00 Tá bom demais É aquele negócio, rapaz Se der, o cara ganha oi Agora se não der, papai Se o passageiro, infelizmente, for folgado Cancele Olha o que você quiser Mas quando é pra desenrolar, papai, eu te me dê Já adianta a minha meta Pode levar, por favor Eita Ela se lascou Minha menina, foi bom a viagem, não foi? E o rapaz, ela nem percebeu quando tirou o capacete Vou deixar guardada aqui Se eu pegar ela depois de novo Eu não entendi Como é que tu deu o capacete e tu usasse o meu? Foi! Eu deixei guardada Ah, tá Ele não é teu, teu oficial, né? Foi mesmo? Mas aquela rua que eu mando a subir na minha rua Agora é o Shake Fashion Não sei se tu já ouviu falar Uma casa de... De Fashion Aí dá muito difícil Aí tá ficando só perante Puxa Vou pegar logo o bico Você não tem saldo suficiente pra esse pagamento Não tem saldo suficiente pra esse pagamento Faz tempo que eu tava lá esperando Foi, Pui Foi Demais Não chegou, olhando Só que a menina ligou pra mim agora É pra levar pra lá, né? É Beleza Valeu, mocha Caramba, como o motocê não chegou? Porque é rápido, né? Ah Tava pagando folha de doido Deixa eu ver Como é que vai levar isso aqui É pequeno Deixa eu subir aqui no bolso Cheguei na entrega, viu? Me chama de motor Uber Não me chama de mercado livre Entrega Acorda Espera de ninguém dormir Opa É do que, Ju, né? É, minha cara Tá dando aqui, lá Tá dando aí Eu pensei que era aqui Que eu morava aqui É O que é que é isso? Com 570 Ah É, foi tu que pediu ou foi ele lá? Foi minha mulher Ela não conseguiu botar como entrega, não, foi? Como entregador? Eu chamei Pedido de entrega Eu não sei, eu não sei Porque eu vou dizer a tu, Vimacho Tem uns caras que estão rodando esses negócios aí Aí como é entrega com o passageiro Aí os caras falam o quê? No meio do câmero eles finalizam e ficam com o produto Caraca, meu E não dá em nada Porque no aplicativo É viagem É viagem Aí dá como se o passageiro estivesse dizendo assim Ó, tá bom, eu vou ficar aqui mesmo Beleza Vai Valeu, mano, valeu mesmo É, é bom dar esse recado pra turma, pra turma pegar a visão, tá ligado? É, é que não dá errado isso Então E aí, Neon, tem um canal no YouTube, não? Tenho, tenho, tenho Mas, saí, Neon Se quiser dar uma olhada lá Qual é o canal? Não tem aí o nome aí? LL012 LL? LL012, LL com ele Então foi R$12 mesmo, não? Foi R$12 mesmo Aí tu fala com ela pra... LL012 É Comecei agora, quer dizer, comecei há um bom tempo, né? Só que eu parei, aí comecei por descansar tudo Aí tu dá uma olhada lá Valeu, Neon Tranquilo, meu irmão Obrigado, meu irmão Valeu, tamo junto Bungi Bora Bom dia Bom dia Caique, né, pai? Isso Olha lá, mochão Tem que tal Ou não? Tem não Tem não, né? Eu tenho que te dar o tronco Porque aqui é... Só quem faz esses bagulhos é a 99 ou a Ubi É Aí já aqui não Aqui é aquele preço, cabuço Pior que eu nem tenho aqui dinheiro Deixa eu mandar pra todo mundo Então deixa, pô Vai deixar? De boa Ah, então valeu, meu irmão Obrigado, viz Fica na paz aí Cashback, meu parceiro Não tem não Mas minhas 5 estrelinhas Tá garantida pra esse cara, vô Tô na bezerra, papai Tá vendo que essa indivídua tá aqui Você chegou ao seu destino Ah, eu sei que eu cheguei Olha, eita, tá grávida Eita, ela é grávida, gente Será que é pra levar ela? Tranquilo, bom dia Bom dia Olha a porra, outra grávida Só tem embuchura aqui É bom fumar e depois botar o capacete Porque o capacete tá fechado Ai, Deus Tchau, minha Daqui a pouco eu chego Se chamaram Seleine 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 Olha Quer que eu ligue pra ela? Oi? Quer que eu ligue pra ela? Tô falando com ela aqui Ô, Ney Seleine, por favor Agora Tá certo Agora que ela vem escutar Deu 10, não foi? Foi Demorou, mas escutou ela Obrigado Valeu Valeu, meu irmão, obrigado Boa tarde Não, não, cheguei agora Essa é a minha mamãe Ela saiu com medo da minha avó Lá aí, né? Vai dar pra tu levar Pesadinho, é? Segura aqui Que eu vou botar atrás Mas é melhor Não Tinha porque a Eduarda tinha comprado Mas não tinha mais não Águas compridas, né? É Valeu, minha senhora Chega lá Endereço tudo certinho aqui, né? É, eu tô endereço certinho É, pô Na manha Vou lá, tchau, tchau Eu que agradeço Valeu, papai Eu vou pra aí O cara desce de mau jeito Chega a dar uma câmera no pé Esse aqui é o mais pesadinho Que joias Pediram pra tu, foi, mano? Vai lá Alguma coisa Segreza Mentira As promessas É que se o ego Tão cedo Se esconde Passado De eu Um futuro De ouro Estampado Sem blanche Tão quieto Você tá bem Como acertar Eu tô cansado Das vezes As perguntas Das menos As pessoas No mesmo lugar Mas existe Um lugar Onde encontra o paz Além do que a realidade Leva Existe um lugar Hoje Encontra a paz Tu faz cu sair, né, mano? Eu fiz cu sair já também Ela faz muitos anos, tá ligado? Porra, ela pediu o bico, não foi, velho? Porra, nem me toquei, velho Tem como tu dizer logo ela aí não pra adiantar? Tem como tu falar pra ela aí não É mais rápido do que aqui Mônica, né? Boa tarde É, Santa Mara É, Santa Mara Se fosse aberto Esse carro é mais fácil, né? Ei, irmão Deixa ela ir embora Será lá no Recife Agora tá aqui Tanta Mara Encontrando tranquilidade É que tu ou não pode, né? Ah, porra Um bagulho doido Botar pra foder Nessa porra Eita, cara aí Tá pra foder Tá pra foder Se botar barracas é melhor É que pra falar sempre tem Pra criticar também Mas na própria língua deixa se empurcar Não quero ser mais que ninguém Mas tudo tem um porém Não confunda a vitória com se achar Não quero ser mais que ninguém Tchau, tchau.